Olá a todos, aqui estamos com o nosso canal do Instituto Newton Sebraga para falar nesta série de vídeos que nós temos sobre tecnologias e lançamentos de componentes. Nesta série nós apresentamos tecnologias novas criadas por nossos parceiros e também os seus componentes que julgamos de grande importância para o seu projeto. Hoje nós vamos falar de uma tecnologia. Essa tecnologia ela foi desenvolvida pela Infineon e é a tecnologia com SIC, onde esse SIC vem de carboneto ou carbeto de silício. O que é isso? Semicondutores podem ser feitos com diversos tipos de material. Nós temos basicamente os semicondutores de silício e de germânio nas aplicações práticas e agora outros também como aqueles que são usados em LEDs, como o arseneto de galho e também outros que estão sendo desenvolvidos, como é o caso do carboneto ou carbeto de silício. O que acontece é que essa tecnologia ela se baseia numa estrutura química em que nós temos cristais formados por átomos de silício e carbono em uma configuração que lhes dota de propriedades semicondutoras. Assim, a Infineon patenteou essa tecnologia que permite a construção de uma grande variedade de componentes fantásticos para aplicações em eletrônica de potência. Por exemplo, nós podemos falar dos diodos Schottky, que são exemplos de aplicação dessa tecnologia pela Infineon, que apresenta uma linha desses componentes que você pode acessar lá no site da empresa ou no site da Mouser. Lá vocês encontrarão uma linha de diodos Schottky, baseados nessa tecnologia do carboneto de silício, que tem características fantásticas. O que eles têm a mais? Com esses diodos, com essa tecnologia, nós podemos conseguir o que antes era meio difícil, que eram diodos Schottky que tinham alta velocidade, tensões elevadas e correntes intensas. Os antigos diodos Schottky não tinham essas características. E com essa tecnologia, a Infineon apresenta uma série de diodos Schottky que têm características fantásticas, que têm características que não eram encontradas nos diodos Schottky das gerações anteriores. Por exemplo, esses diodos não têm aquela carga na recuperação inversa. Então, a recuperação inversa deles é mais rápida. Eles têm a maior capacidade de operar com correntes intensas. Eles podem alcançar maior frequência de operação. E eles têm ainda o fato de que eles fazem a comutação de uma maneira puramente capacitiva e eles não são dependentes da temperatura. Com isso, a gente pode obter circuitos de potência com qualidades fantásticas. Nós temos a redução da interferência eletromagnética, nós não temos tanta necessidade de refrigeração, os dispositivos podem ser menores. E um outro tipo de dispositivo que pode utilizar essa tecnologia e a Infineon está utilizando amplamente, são os MOSFETs de potência, os transistores de efeito de campo de potência, que também, devido a essa característica do material semicondutor usado, apresentam características de operação muito mais interessantes quando você pensa em fazer um projeto. Por exemplo, eles apresentam menor capacitância. Por exemplo, eles apresentam a capacidade de comutação que independe da temperatura. E eles também têm uma característica muito importante. Vocês sabem que os semicondutores, os transistores, têm um limiar para começarem a conduzir. Os transistores de efeito MOSF que usam a tecnologia do carboneto de silício não têm essa tensão de limiar quando ligam. Então, tudo isso leva a maior eficiência, a maior durabilidade, maior frequência de operação, maior densidade de potência e muito mais. Vocês querem saber mais? Tem aqui no vídeo um link que traz uma documentação completa da Infineon Technologies sobre essa família de semicondutores de sulfeto de carboneto de silício. Essa informação técnica pode ser muito importante para que você escolha um dispositivo para o seu projeto que esteja um degrau acima dos demais na hora que você fala na tecnologia usada e o leve a um projeto de alta capacidade de concorrência no mercado e também de desempenho superior aos concorrentes. Até mais! Tchau!